Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio. O Pará tem cerca de 12 mil fissurados lábios palatais. Em Altamira, filas para ter a carteira de trabalho. Polícia Civil realiza sírio de Nazaré e a Marinha também realizou sírio naval. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação para a terceira idade. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de assédio. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas na pesquisa já sofreram assédio em público em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global, já que na Tailândia também 86% das mulheres entrevistadas, 79% na Índia e 75% na Inglaterra já vivenciaram o mesmo problema. Em Belém, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrência neste ano. No Brasil, a região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, veio o norte com 88%, nordeste e sudeste com 86% e sul com 85%. A notícia mais recente sobre os assédios aconteceu em São Paulo. O caso que ocorreu em São Paulo não foi considerado estupro pela autoridade policial porque não houve a violência física, não houve a força contra a vítima. A vítima até narrou que ela nem percebeu o que estava acontecendo, ela só veio perceber depois que ela tomou o susto com a ejaculação do agressor. Então, aquela autoridade policial achou melhor enquadrar na importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado crime e sim contravenção penal, a pena é menor. É necessário analisar a conduta do cidadão para ver se vai ser enquadrado em crime ou contravenção. Na capital paraense, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrência de assédio nos últimos dois anos. Esse ano, ano passado, nós não tivemos registro desses casos aqui em Belém. Não quer dizer que não tenham ocorrido. Pode ter ocorrido, mas a vítima ficou envergonhada de denunciar. É importante, não só para uma estatística, mas também para um estudo, para saber como é, o que está acontecendo aqui em Belém. Mas o fato de não ter registro não significa que não aconteça. Rose viveu uma situação complicada no transporte coletivo. Uma situação constrangedora. Eu estava levando meu filho ao médico e eu fui dar de mamar ele. E o cidadão sentou do meu lado, no caso, e não parava de olhar para o meu seio. Aquilo me incomodou, claro, eu consegui esconder. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuava olhando, meu filho continuou chorando. Então, no caso, eu escondi e parei de dar de mamar porque eu me senti mal. Eu não podia gritar, não podia chamar ajuda porque não tinha ninguém para me ajudar. No caso, eu procurei realmente um posto da polícia. E eu fui lá e pedi ajuda para eles. Desci do ônibus, no caso, e procurei ajuda para eles porque eu sozinha não podia. E eles me orientaram para fazer. Luene não passou por nenhuma situação desse tipo. Mas uma amiga precisou até de atendimento psicológico. Infelizmente, nunca prevenciei nenhuma. Eu tive relatos de amigas que já passaram por muitas situações constrangedoras. De olhares maliciosos, de mãos indesejadas. Onde ela mexeu muito com o psicológico dela. E ela teve que procurar ajuda na decorrência disso. Para a delegada Janice Aguiar, cada caso precisa ser analisado individualmente. E as pessoas precisam entender o que é ou não um crime. Se a conduta houver toque na parte íntima da vítima, sim, pode ser considerado estupro. E se houver violência, com certeza. Vai depender tudo do que o cidadão fez com relação à vítima. Uma carga de carne ilegal foi apreendida pela polícia no final de semana em um barco no município de Cachoeira do Araré, na ilha do Marajó. A carga seria proveniente de furto de gado na região. E de acordo com a polícia militar, uma denúncia anônima fez a polícia chegar até a embarcação Cunha Filho, que estaria com uma grande quantidade de carne proveniente de furto de gado na região. A carga de carne não tinha documentação. Dois homens assumiram a responsabilidade pela carga ilegal e confirmaram que era proveniente de furto. Os presos e a carga apreendida foram levados para a unidade integrada Propax de Cachoeira do Araré. No próximo dia, 27 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Idoso. Uma data importante e que chama a atenção aos cuidados e a importância da terceira idade para a sociedade. Mas os cuidados devem começar por fatores importantes, como os relacionados à saúde. A alimentação é uma dessas etapas. Na entrevista de hoje, vamos abordar esse assunto e os principais problemas desta fase da vida. A maneira correta de se alimentar para uma vida longa e saudável. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer aqui qualidade de vida na terceira idade. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai falar desse ponto principal, que é a partir da alimentação. Se você quiser participar da nossa entrevista, envie para a gente uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 988023444. A nutricionista Luciana Rodrigues está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Luciana, quando a gente fala de terceira idade, a gente fala de pessoas que já passaram por várias etapas da vida. Eu ter uma vida saudável, me alimentar bem, vai contribuir para que eu chegue na terceira idade com uma melhor qualidade de vida? Sem dúvida. A prevenção vem desde cedo. Então, a gente já cuidar de uma alimentação na adolescência, cuidar da alimentação na fase adulta, vai fazer com que a gente previna certas doenças nessa fase idosa. Então, é muito importante se prevenir com hábitos alimentares saudáveis, praticar atividade física, para que a gente chegue nessa fase idosa com, menos possível, doenças, patologias, né? E, enfim, ser ativo, que é realmente uma das prevenções que a gente precisa. Quando a gente fala, Luciana, de ter hábitos saudáveis, a gente não precisa ser tão radical. De, ah, eu tenho que seguir a risca, aquelas dietas de alimentação verdes e sucos detoxicos. Não, não é necessário tanto radicalismo? Não, não é necessário, até porque a prevenção, ela vem a cada dia, né? Todo dia, a gente praticar algo saudável, um final de semana, algum evento diferente, faz parte, né, de uma vida normal. Então, todo dia, a gente tratar um hábito saudável, isso sim seria o ideal. Então, um café da manhã, né, equilibrado, esse almoço pode vir com salada, mas não necessariamente tudo muito restrito. A cada dia é o que vai fazer a diferença no final das contas. E quando a gente vê esse, geralmente, idoso saudável, que pratica uma atividade física, geralmente é aquele que começou na adolescência, na juventude, e chegou até a terceira idade saudavelmente? Depende. Normalmente, esse idoso, ele pode vir, sim, com esse hábito já adquirido desde a infância, adolescência, enfim. Ou algum idoso que tomou um susto aí, numa fase adulta, adquiriu uma doença, uma hipertensão, uma diabetes, e quis se cuidar, né? Então, a gente tem esse idoso que já é saudável, e também tem um idoso que passou por um sustinho e começou a se cuidar. A gente tem alguns pontos principais quando a gente fala de idoso e alimentação. Por exemplo, uma das grandes dúvidas, se é verdade que o idoso tem que comer muitos alimentos ricos em cálcio na terceira idade? Cálcio, proteína, aí vai depender realmente de cada situação, entra a individualidade, né? Mas esse idoso, ele normalmente vem com uma ingesta, um apetite mais baixo, tá? Então, se a gente ingeriu menos comida, isso quer dizer que a gente também está faltando nutrientes para a nossa alimentação. Aí vem todo o equilíbrio, né? Então, pode vir, sim, um cálcio, a proteína, que é o que enrijece os músculos, normalmente eles se queixam muito de fraqueza muscular, né? Às vezes tem uma queda, então a proteína vem também para a gente melhorar esse aporte. O cálcio, as vitaminas, enfim, é tudo um pouco, realmente, se a gente for tratar de alimentação adequada, entra todos esses grupos alimentares. Na terceira idade, a digestão, ela fica mais lenta, ou seja, o organismo do idoso, ele passa a ter mais acúmulo de gases. Existe um alimento indicado para que a gente possa diminuir esses fatores? Sim, isso é natural, né? É o ciclo da vida que a gente fala. Então, eles têm os sinais e sintomas um pouco mais exacerbados que a gente, tá? Agora, gases ou uma indisposição, algum alimento que não caia bem, é bem pessoal, como eu havia dito. É muito individual, então teria que ter aquela conversa com o profissional, identificar esses alimentos que estão ou não atrapalhando essa digestão, para a gente entrar mais com essa conduta específica. A gente sabe que, conforme a idade avança, é comum o surgimento de algumas doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. É importante ter uma alimentação equilibrada de acordo com cada doença? Sim, sem dúvida. Essa conduta é bem específica. Então, se o paciente vier com aquela queixa de, olha, adquirir diabetes, eu estou com a pressão alta, essa conduta tem que ter um cuidado a mais, sem dúvida, na alimentação. Então, para quem é hipertenso, esse idoso que está apresentando picos de pressão alta, a gente vai tratar mais essa alimentação com baixo sódio, menos sal, diminuir os alimentos industrializados, enfim, se tratando de diabetes, cortar esse açúcar sim, evitar alimentos também industrializados que possam conter esse açúcar e aí entrar numa base mais dessa dieta natural, uma dieta caseira, que a gente fala. Então, valorizar realmente o almoço feito em casa, um jantar mais leve e assim vai, como a obesidade. Obesidade também é tratada como uma doença crônica. Então, tem que ter o cuidado. E a obesidade vai envolver também o sedentarismo. Então, a gente incentiva muito a prática da atividade física, que é muito importante. Perder peso. Perdendo peso, a gente controla a pressão. Perdendo peso, a gente controla o açúcar. Então, não é uma coisa só. São vários detalhezinhos que as pessoas têm que tomar, têm que ficar atento a isso, né? A gente também tem ocorrência de muitos idosos que têm a perda do sono. Quer dizer, sofrem da insônia. A alimentação também pode ter alguma relação com isso? Sem dúvida. Existem alimentos que podem estar melhorando a qualidade do sono. Então, normalmente a gente joga o abacate para de noite, libera aí algumas substâncias de bem-estar. A banana, castanha. Então, a gente tinha aquela cultura, né? Ou então, uma crença de que alimentos pesados, como abacate e banana, poderiam atrapalhar o sono. E não. Há estudos científicos que indicam esse tipo de alimento porque provocam esse bem-estar. E evitar os alimentos gordurosos, que esses alimentos, sim, provocam uma má digestão. Mas se for gorduras boas, gorduras saudáveis, eles estão vindo para beneficiar a gente. A gente pode entender, assim, de que maneira mais geral a gente pode ter um cardápio que seja adequado. A maioria desses idosos, por exemplo, ter um cardápio livre, mas ao mesmo tempo saudável, para que todos possam usar sem restrições? A orientação nutricional, ela vai depender muito de como é que está o meu idoso, tá? Então, a gente se tratando de um idoso saudável, que é ativo, não vem com doenças crônicas, é aquela alimentação mais distribuída. A gente fala dos grupos alimentares. Então, é o carboidrato, sim, é uma proteína, verduras e legumes, tá? E atividade física. A gente se tratando de um idoso já com uma patologia, já com uma doença, aí essa dieta vai ser mais restrita. Aí a gente vai tomar cuidado mais com esses alimentos, uma proteína, uma carne mais magra, a diminuição de um carboidrato, a gente preferiu os integrais, né? Um arroz integral, uma batata doce. Então, vai depender muito de como aquele idoso vai estar no consultório. Certo, por isso que é sempre importante a consulta a um profissional indicado. Isso. Agora, Luciana, você mencionou aqui a presença de gorduras saudáveis e gorduras não saudáveis. O que seria isso? Só para que as pessoas possam entender, o que seria uma gordura boa para que ela possa ingerir? A gordura boa, ela diminui o perfil da gordura que está instalada ruim no nosso organismo, tá? Que é justamente esse, abacate, as oleaginosas, as castanhas, amêndoas, amendoim, tá bom? E a gordura ruim é aquela gordura que traz um risco cardiovascular para a gente, né? Também o risco para a hipertensão, o risco para a obesidade. Então, a gente indica evitar esses alimentos gordurosos que fazem mal, até o excesso da carne vermelha, tá? Alimentos que a gente consome muito fora de casa, a gente sabe que aquele tempero é mais caprichado, vem mais um pouquinho de sal, a gente tem que evitar e dar valor, dar preferência para os alimentos mesmo feitos em casa ou até uma boa procedência, uma boa higienização para que a gente possa estar escolhendo melhor estes alimentos. Tá certo, a gente agradece, Luciana, pelos seus esclarecimentos. Obrigada. Se você ficou ainda com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente via WhatsApp, nosso número é o 988023444. A gente encaminha para a Luciana e ela responde para você. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luciana. Agora vamos falar de emprego. Dados do IBGE indicam que, aqui no Brasil, 13 milhões estão desempregados. Número é total do primeiro trimestre, que terminou em julho. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas perderam o emprego. O reflexo da economia brasileira no mercado de trabalho são 13 milhões 326 mil pessoas desempregadas no trimestre que terminou em julho. São as pessoas que querem trabalhar, procuram emprego, mas não conseguem uma vaga. O número equivale a mais do que a população inteira da cidade de São Paulo. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas entraram nesse grupo. Mas o resultado divulgado nesta quinta pelo IBGE tem dados positivos também. A pesquisa mostra que a taxa de desemprego do Brasil, desde o começo de 2016, vem caindo. Desde o ponto mais alto, 13,7%, no primeiro trimestre, para o percentual atual, que é de 12,8%. O crescimento é principalmente o das pessoas que trabalham por conta própria ou na informalidade. A Defesa Civil interditou na manhã deste domingo um trecho da orla na Avenida Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. A interdição preventiva foi feita em frente ao prédio da Receita Federal, pois estava cedendo a parte interna. A medida visa garantir a segurança das pessoas que trafegam pelo local. Em nota, a Prefeitura de Santarém informou que os serviços adequados para garantir a circulação de maneira segura na área serão feitas a partir de hoje. E ainda falando em Santarém, aumentou o número de doadores de órgãos no município, no oeste paraense. 36 órgãos foram captados no primeiro semestre deste ano, número maior que os registrados no ano passado. A campanha para doações de órgãos continua. No mês de setembro é realizada nacionalmente a campanha que estimula a doação de órgãos, denominada Setembro Verde. Em Santarém, no estado do Pará, no primeiro semestre deste ano, 36 órgãos foram captados. Em 2016, foram oito. O número de doadores em 2016 foi dois, enquanto que só no primeiro semestre de 2017 já somaram oito. A doação pode ser feita em vida, em caso de morte, mediante autorização da família. O doador vivo pode doar os rins ou os órgãos regeneráveis, como parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. O procedimento cirúrgico consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente por outro órgão ou tecido normal de um doador, vivo ou morto. O transplante é um tratamento que pode salvar e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. O Pará tem cerca de 12 mil fissurados lábio-palatás, crianças que nascem com o lábio superior ou o céu da boca abertos. Aqui no estado, muitas famílias reclamam da falta de estrutura na informação e no tratamento dessas pessoas. Rosa descobriu no parto a realidade do filho. Para ver o rosto de Kemuel, ela esperou três horas. Foi impactante, porém, eu não soube lidar com a nomenclatura, não sabia o que era. Mas, com o passar dos dias, eu fui me informando e aquele impacto foi se transformando, não para o trauma, mas para o motivo, me motivou a estudar, a informar, a saber como cuidar disso. Tatiana passou pelo mesmo susto de Rosa. Só no parto veio a notícia. Eu descobri no parto, então, infelizmente, o momento do parto foi muito difícil. A gente sempre espera no parto aquela coisa meio que de novela, aquela criança fofinha, gordinha, e a equipe não foi muito receptiva e não soube dar a notícia de uma forma humanizada. Para a família de Neide, a notícia chegou de forma diferente, na ultrassom, mas também causou grande impacto. Foi, assim, muito triste. Porque a gente sempre quer o perfeito, né? Para a família da gente, a gente nunca quer o imperfeito, a gente quer o perfeito. E quando apareceu na ultrassom, nos pegou de surpresa, ficou todo mundo, assim, para baixo. Mas a gente reagiu, porque na época estava aquele surto de microcefalia, e eu dizia para a minha filha que a cirurgia ia repor novamente o rosto dela perfeito e como está colocando, graças a Deus, né? O atendimento realizado no Pará contribui com os sustos e os traumas vividos por essas famílias. O que nós gostaríamos é de estarmos já próximo, pelo menos, de outros estados e de outros centros que conseguiram essa evolução e conseguiram uma qualidade melhor de resultados. infelizmente, ainda não temos isso, apesar de termos ainda uma condição social, aí eu digo, de poder aquisitivo, de condição de alimentação, de saneamento, fazendo com que nós tenhamos mais fissurados, nós também não avançamos na capacidade de tratá-los convenientemente. A realidade dessas famílias é a mesma de 12 mil em todo o Pará. De cada 650 nascidos, um é fissurado. Isso daria para o estado do Pará, com 8 milhões de habitantes, em torno de 12 mil fissurados, que é que o deve estar andando por aí. Fora o que chega no estado e de outras regiões também, com alguns casos de fissuras. O tratamento não é simples. São necessárias várias cirurgias até a idade adulta e o trabalho de uma equipe multiprofissional. Esse tratamento, ele deve iniciar nos dias de hoje, porque tem condições para isso, intraútero, na gestação, os aparelhos de ultrassom modernos, eles já fazem quase que uma fotografia. Então, numa fase tenra embriológica, numa fase tenra inicial da gestação, já tem condição nos ultrassons obstétricos, você diagnosticar na face da criança isto aí. Isso é muito importante, porque a família, já considerando essa situação, deve ser orientada para os serviços, onde a assistente social, a psicóloga, vai trabalhá-la, não só como a mãe, como a família também, diminui o impacto na hora do nascimento e já dá aquela sensação de que a criança é fissurada, mas já está em tratamento. Não são definidas as causas da má formação. Podem ser em decorrência de uma alimentação ineficiente, falta de saneamento, uso de drogas e cerca de 30% estão ligados a fatores hereditários. Independente das causas, o preconceito é grande. A gente sofre preconceito porque as pessoas ainda julgam muito, né? Acham que ainda tem aquela história da chave no bolso, ou que a mãe tomou abortivos, ou que a mãe era alcoólatra. A gente tem no nosso grupo muitos pais que abandonaram as mães com os filhos, enfim, por não aceitar. Então, esse apoio emocional para as famílias e para as crianças, ele é fundamental. Uma realidade que pode mudar com o envolvimento de todos. Rosa, Tatiana e Neide fazem parte da futura Associação Sorrisos Largos. A associação, ela vem com três objetivos. O primeiro deles é a informação das famílias, informação de que caminho percorrer no tratamento das crianças. O segundo deles é informar à sociedade que essa comunidade existe, que as crianças fissuradas existem. E, através dessa informação, buscar mais empatia, buscar menos preconceito. E o terceiro objetivo, que talvez seja o mais difícil até da gente conseguir, mas a gente está num bom caminho, é conseguir estruturar os atendimentos de saúde para a criança fissurada aqui em Belém. A história de Kemuel abriu espaço para o diálogo de diversos pais sobre a realidade dessas crianças. O dia do seu aniversário, 6 de agosto, vai se transformar no dia estadual de atenção ao fissurado lábio palatal. Foi um presente, né? Um presente de Deus, um presente do grupo, onde nós estabelecemos uma comunicação. Um grupo hoje de WhatsApp, mas hoje já está transformando, ampliou-se, né? A nível social. E, para mim, eu vejo isso, sinceramente, como um retorno. Como eu recebi um presente, eu preciso dar este presente para a sociedade. Então, nada melhor do que informar, do que conscientizar, para que outras crianças venham a ser tratadas de igual forma. É isso que a gente quer. Kemuel foi inspiração para o aumento dessa família. Mesmo com possibilidade do segundo filho nascer com a má formação, Rosa, hoje, é mãe da pequena Karen. Eu decidi, junto com o meu esposo, nós dissemos, amor, vamos cuidar do Kemuel de uma totalidade. Então, nós, como pai, a gente tenta colocar barreiras de proteção. E a gente foi tentando colocar, tapar todas as brechas que ele poderia criar uma necessidade. Então, uma delas é fechar o ciclo emocional. E, de uma forma, é um irmão, um presente. É arriscado no sentido de falta de informação e a possibilidade de vir também. Mas a gente disse assim, ganhamos um presente. Se vier com a má formação, também iremos cuidar da mesma forma e amar. E a Karen veio com um presente para o Kemuel, um presente para nós. E, graças a Deus, ela veio completa. E ela vai servir de apoio para ele também, né? Porque os irmãos é isso, um elo de amor, de carinho, de atenção. O seguro DPVAT registrou 169 mortes no mês de agosto aqui no estado do Pará. Houve um aumento de mais de 35% no número de indenizações. Dados do Boletim Estatístico da Segurança Líder, responsável pela administração do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, mostram que somente em agosto foram pagas 1.266 indenizações para casos de morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito no Pará. O número é 35,4% maior do que o registrado no mesmo mês de 2016. Foram 169 indenizações, uma média de seis por dia pagas para herdeiros de vítimas fatais em apenas 30 dias, totalizando um valor de mais de 2 milhões de reais. Cada indenização é de cerca de 13.500 reais. O montante paraense corresponde a 42,68% de todos os 396 pedidos de indenização pagos por morte na região norte em agosto de 2017, o que corresponde a 4% do total nacional. Os motociclistas ainda são as principais vítimas de acidentes. Somente no mês de agosto, dos quase 17 mil condutores que receberam indenização por invalidez permanente, 15 mil eram motociclistas. Eles representaram quase 90% dos condutores indenizados neste tipo de cobertura durante o mês de agosto. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A última semana de setembro começa com a temperatura amena em Rio Branco, na capital do Acre. A terça-feira inicia encoberta e ao longo do dia deve ficar nublada. A temperatura varia entre 23 e 35 graus. Para a cidade de São Luís do Maranhão, a previsão não será diferente. A meteorologia prevê tempo abafado e calor. Mesmo com o céu nublado e parcialmente nublado, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. E em Viseu, no nordeste paraense, quem deve predominar nesta terça-feira será o sol. Mesmo que algumas nuvens apareçam no céu, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias. Envie sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição em Altamira, filas para ter a carteira de trabalho. Polícia Civil realiza sírio de Nazaré. E a Marinha também realizou sírio naval. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre carteira de trabalho. Quem quer garantir a carteira de trabalho em Altamira, precisa enfrentar enormes filas por conta da demanda. Centenas de pessoas não têm o documento e muitas precisam tirar uma segunda via. O Ministério do Trabalho recebeu um lote de pelo menos 500 carteiras e a fila chega a ser quilométrica na frente do órgão. A dificuldade para retirar a carteira de trabalho começa pela fila. Muita gente madrugou na frente da sede do Ministério do Trabalho e Emprego para conseguir agendar uma data para a emissão do documento. Railane, de 19 anos, mora na zona rural da cidade de Brasil Novo. No município dela não há material para a emissão da carteira. E a estudante teve que sair de casa de madrugada até Altamira para conseguir agendar o serviço. Desde cinco e meia. Tem que enfrentar a madrugada. De madrugada. E você sabe por que está acontecendo isso? Eu não sei explicar não, sei que desde cinco e meia que eu cheguei até agora. Conseguiu agendar? Consegui, graças a Deus, para o dia 20. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Brasília, enviou a Altamira um lote de carteiras com 500 unidades. Um aviso foi fixado na porta de quando começaria o agendamento. Mas seu Antônio não sabia que a procura pelos serviços seria tão grande. É, tem que enfrentar. Hoje em dia tem que ser tudo na fila, né? Assim mesmo. O sentimento é lento aqui? É lento. Apenas 20 fichas são distribuídas por dia. Mas de acordo com a direção do órgão, que preferiu não gravar a entrevista, quem estiver na fila será agendado. Hoje o Ministério do Trabalho e Emprego de Altamira não tem dificuldades com o material. Ou seja, não faltam carteiras. Os trabalhadores só não contavam que a quantidade de pessoas que precisa fazer a substituição de carteira ou retirar a primeira via seria imensa. Seu Eugênio é uma dessas pessoas. Ele foi orientado pelo Cine a tirar a segunda via da carteira de trabalho dele, que já está danificada. E o ajudante de produção teve que acordar bem cedo e enfrentar uma enorme fila. Tem que trocar a carteira, fazer uma nova. Agora, é complicado enfrentar uma fila enorme só para tirar uma segunda via, né? Segunda via, pois era. O atendimento devia ter sido melhorado, não era? Mas eu não me informei também aqui no Cine, se é necessário pegar essa fila para poder tirar uma segunda via, né? O senhor veio muito cedo para cá? Vim, vim de manhã para cá. Está demorando o atendimento? Demorando, mas fazer o que? O nosso Brasil é assim mesmo. O Tribunal Regional do Trabalho autorizou o funcionamento dos supermercados nos domingos e feriados. Agora, as unidades vão funcionar até as 19h. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu, em acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Sindicato das Empresas de Comércio, o funcionamento dos supermercados. Um dos pontos mais importantes e com maior interesse da população, que é o funcionamento dos estabelecimentos aos domingos, ficou definido o horário de atendimento da seguinte maneira. Os supermercados vão funcionar no domingo, das 7h da manhã às 7h da noite. Porém, em seis feriados do ano, os estabelecimentos não poderão abrir. São eles, 1º de janeiro, 3ª-feira de carnaval, Dia do Trabalhador, Sírio, Recírio e Natal. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará instalou bloqueadores de celulares em seis presídios dos complexos penitenciários de Marituba e Santa Isabel, municípios da região metropolitana de Belém. Segundo informação do órgão, a medida é uma ação para prevenir e combater a criminalidade e a violência. A SUSIP diz ainda que montou uma ação conjunta com vários órgãos para monitorar 24 horas os 46 presídios do Estado durante a fase inicial de testes dos equipamentos. A ação seria para evitar qualquer ocorrência. De acordo com a Anatel, o Estado do Pará perdeu mais de 400 mil linhas de telefonia móveis somente no mês de julho deste ano. A tarefa de interconexão é apontada como um dos motivos. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, um dos principais motivos para essa mudança radical seria de que os serviços oferecidos pelas operadoras, a exemplo de pacote de dados ilimitados, tem mudado a cultura dos usuários em relação às ligações telefônicas. Isso significa que agora eles têm a liberdade de realizar chamadas para outras operadoras usando apenas um chip. Esta mesma pesquisa aponta o uso das linhas móveis no Brasil. São mais de 159 milhões de linhas pré-pagas ativadas e 82 milhões de pós-pagas. Em relação às linhas 4G, o crescimento também foi significativo. Foram mais de 3 milhões de novas unidades. Na contramão do Estado do Pará, 10 estados brasileiros apresentaram crescimento. O Estado de São Paulo lidera com o crescimento de novas linhas, seguido de Roraima. E agora vamos falar de educação superior. A Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas do concurso para docentes. As inscrições ocorrem até o dia 19 de outubro para mestres e até 19 de novembro para doutores. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet no site do Centro de Processos Seletivos. Estão disponíveis vagas nas áreas de língua francesa, artes visuais, cirurgia geral, economia, política e arquitetura, urbanismo e paisagismos no campo de Belém. No campo de breves, as vagas ofertadas são em educação no campo e formação socioeconômica e política do Brasil e da Amazônia. O campus de Abaitetuba disponibiliza vaga em engenharia econômica e projetos industriais e o campus de Cametá em desenvolvimento rural. E vamos voltar a falar sobre Sírio de Nazaré. Neste domingo aconteceu a 19ª edição do Sírio da Polícia Civil aqui em Belém. O evento é uma culminância das peregrinações realizadas nas unidades da capital e do interior do Estado. Ainda cedo, na manhã de domingo, dezenas de famílias de servidores da Polícia Civil estavam no pátio da instituição em Belém para um momento único. O Sírio do órgão que já acontece há 19 anos. Uma idealização do delegado Moraes. Jesus me ungiu e eu fui o elemento escolhido por ele para trazer mais humanização à minha instituição. Tão necessitada disso ao longo de tantos anos, outros passados, e que nós tivemos um reencontro com Deus a partir de 1999. E esse reencontro, graças a Deus, floresceu e nos constituiu em humanos mais dedicados à causa do bem-servir. Na ocasião, a cantora lírica Patrícia Oliveira prestou homenagens. É gratificante através do trabalho, da arte, chegar às pessoas de uma forma ao coração, que é o que as pessoas têm mais importante nesse momento do Sírio, mais um Sírio, mais bênçãos. O Ministério de Música Unidos pela Fé também esteve presente no momento de evangelização. É uma alegria imensa poder participar das atividades dentro da festividade do Sírio. E é a primeira vez que a gente está participando daqui do Sírio, da Polícia Civil. E é uma honra enorme, nossa, sem palavras para explicar tamanha alegria, tamanha gratidão a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré. Para os servidores, a ocasião possibilita o agradecimento a Deus, a homenagem a Maria e a comunhão com a família. Servir a Nossa Senhora de Nazaré é uma honra para mim, principalmente pela vida que a gente leva, que é perigosa. E a única proteção realmente que nós temos é dela, é de Jesus, é de Deus. Então, para nós é uma honra estar aqui neste momento. Sem união da família, nós não somos nada. Então, é isso que funciona. Além de Deus, que está em primeiro lugar acima de tudo, depois vem a família. A celebração foi presidida por Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Foi sua primeira celebração dentro das peregrinações do Sírio 2017. Está sendo uma experiência muito rica poder acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas comunidades, nas paróquias, nas instituições. É a visita da ternura de Deus a essas instituições, a essas comunidades. E o povo adere com o consentimento de filho. Isso é muito importante. O Sírio da Polícia Civil foi pensado para humanizar mais a instituição. Um desejo também de Dom Antônio. Eu creio que a questão da religiosidade, da espiritualidade, da afetividade são dimensões fundamentais na vida de uma instituição. A instituição que não tem uma dimensão afetiva, ela se torna rígida. Se se torna rígida, não tem mais afeto, não tem mais cordialidade, não tem mais coração. Que terrível é uma instituição sem coração. E eu creio que para a polícia isso aqui é muito importante. Não só para ela, mas também para tantas outras instituições. Onde não há coração, ali há a frieza rígida das estruturas físicas. São quase duas décadas prestando essa homenagem. Uma evangelização que começou pequena e foi crescendo ao longo dos anos. Hoje, mais de 80 unidades aqui da capital parainse realizam as peregrinações. Um evento que acontece também nas unidades dos interiores. É exatamente essa força de Deus que penetrou no ser de cada policial, de cada família, de cada bairro. E o Ciro se transformou em algo oficial da própria igreja e se expandiu. Já visita outras unidades do Estado, outras superintendências. E a área metropolitana com mais de 80% já estão presentes com todos nós. Aqui Maria nos proteja sempre. A evangelização cresce e o amor se propaga. Aos oito anos, Paulo Mateus tem certeza do amor que ele sente por Maria. A devoção nasceu no seio da família. Começou desde meu pequenininho. Eu frequento o Ciro desde bebê, desde a barriga da mamãe. Nossa Senhora Nazaré me acolheu muito bem na igreja católica. Sinto muita paixão por ela. Tanto pela igreja quanto o filho dela e ela também. Amém. Música E os turistas que visitarem Belém durante o Sírio de Nazaré poderão contar com orientações nas ruas da capital. A iniciativa faz parte do projeto Amigo do Turista, da Companhia de Turismo de Belém, que vai instalar 12 pontos de informações turísticas em locais estratégicos da procissão de 8 de outubro. Ao todo, 25 pessoas foram selecionadas e passaram por um treinamento para ocupar os pontos de atendimento. A maioria dos voluntários são estudantes de turismo. No último domingo, a Marinha do Brasil realizou o 14º Sírio Naval. O momento de oração e louvor levou a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas do bairro de Valdecans. A procissão ainda não tinha começado quando Fran se levou a mãe, Maria da Conceição, de 84 anos, para assistir a passagem do Sírio na rua. Como ela é uma pessoa muito religiosa, durante muitos anos ela acompanhou o Sírio, né? E hoje, como ela não está mais podendo acompanhar, a gente procura trazê-la um pouquinho perto aqui para poder sentir essa emoção. Enquanto algumas famílias se juntavam nas esquinas, outras dezenas levavam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, da Vila Naval do Albatroz, no Conjunto Marex, até o Colégio Almirante Gliobel, também no bairro de Valdecans. A primeira parada aconteceu na paróquia de São Geraldo Magela, e a imagem foi recebida pelo paroco cônigo Ronaldo Menezes. Viva Nossa Senhora de Nazaré! O Sírio Naval é uma homenagem da Marinha do Brasil, através da Igreja de Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, a Nossa Senhora de Nazaré. Acontece no mês de setembro, em preparação para o Sírio. A 14ª edição do Sírio Naval, que é a oportunidade que a Marinha do Brasil tem de receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, junto à família Naval e, ao mesmo tempo, também proporcionar que outras famílias dos nossos bairros vizinhos, Valdecans, Promorá, Pratinha, Providência, tenham esse momento mais perto com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O objetivo é exatamente preparar as nossas famílias, preparar o nosso coração para o Sírio de Nazaré 2017, seguindo a ela, que é a estrela da evangelização, que nos ensina sempre mais a irmos ao encontro dos outros, através da nossa simplicidade, da nossa humildade, mas, sobretudo, da nossa alegria. Por onde passava a processão, ia agregando mais pessoas unidas pela fé. Uma das novidades do Sírio Naval deste ano é que a processão ganhou mais 5 quilômetros, tudo para ampliar a evangelização. Isso porque vai passar pelo Conjunto Promorá, e os moradores do Conjunto prepararam uma homenagem muito especial, enfeitaram as suas casas. A dona Lourdes está aqui, vários moradores, dona Lourdes, participaram dessa bonita homenagem. A colaboração, todos colaboraram, para ficar muito bonita, assim, para ver a passagem da nossa mãezinha, não é? Agora, por que fazer essa homenagem para Maria? Ah, porque é uma coisa que brota de dentro, é muito carinho, muito amor, afinal, ela é a mãe do Nosso Senhor, né? Maria de Nazaré caminhava com a Mãe de Deus, na alegria do agradecimento. É especial, eu não sei qual a homenagem que a minha mãe fez, que ela morreu, mas acredito que foi uma benção que ela recebeu, e me botou esse nome, Maria de Nazaré Oliveira da Silva. E o amor por Nossa Senhora? Muito, muito, é imenso, é grande demais. E Marias não faltavam nessa processão. A pequena Maria, de sete meses, assistiu ao seu primeiro sírio naval. A mãe só tem a agradecer. A minha gravidez foi muito complicada, e resolvemos colocar o nome de Maria. E nada mais, melhor do que agradecer hoje ao primeiro sírio naval da Maria. E essas foram as notícias de hoje, para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.